E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, hoje trazendo uma notícia quentíssima pra vocês Enquanto vocês visualizam o trailer de anunciamento do jogo O novo jogo da Madfinger, desenvolvedora do Dead Trigger, do Shadowgun, Dead Zone E agora eles anunciaram o novo Shadowgun, que é o Shadowgun Legends Galera, esse jogo promete muito, pra quem já jogou Shadowgun Sabe da qualidade gráfica, da qualidade do multiplayer que o jogo tem Tanto que o multiplayer é híbrido, então é Windows, iOS e Android tudo junto e misturado E galera, seguinte, esse novo Shadowgun vai ter um diferencial Ele vai ser em primeira pessoa, exatamente, primeira pessoa galera Então se o jogo já era muito top, antes de ser anunciado esse novo Shadowgun Legends Então imagina como será ele em primeira pessoa, toda aquela experiência que a gente já teve Porém agora em primeira pessoa E o jogo vai ter milhares de missões, dezenas de quests, personalização de armas, de jogador Então vai ter um sistema novo de renderização de gráficos Então assim, os gráficos vão estar muito show E galera, a Madfinger lançou também um site E nesse site tem uma contagem regressiva Nesse exato momento está 34 horas e alguns quebrados E aí tem um lugarzinho lá pra você colocar seu e-mail e fazer uma inscrição A gente ainda não sabe a fundo o que aquilo significa Mas por via das dúvidas, vai lá, faça sua inscrição Eu já fiz a minha, porque vai que é uma beta fechada Entendeu? Um lançamento antecipado para quem se inscrever Então galera, recomendo muito O link vai estar aqui na descrição Inclusive já criaram um grupo aí no Facebook Que é um grupo destinado somente ao jogo Que é o Shadowgun Legends Brasil Onde o dono é o Arthur Santos Também vou estar deixando na descrição Pra você passar lá e participar do grupo E conhecer todas as informações novas Galera, no mais é isso Aguardo ansiosamente Se você aguarda também Deixa aí o like Comenta e fortaleça o canal Se inscrevendo se você não é inscrito No mais estamos juntos Valeu, falou, fui Beijo Tchau Tchau Tchau